Esta pia de cozinha inteligente eleva a experiência culinária a um novo patamar. Construída com aço inoxidável 304 de alta qualidade e revestida com tecnologia Nanupvi, ela oferece durabilidade excepcional e um acabamento elegante. O design de favo de mel não apenas adiciona um toque moderno, mas também facilita a limpeza e a manutenção.